O município de Coité, em parceria com o SEBRAE, conseguiu trazer 13 empresários de calçados para demonstrar seus produtos aqui na Francal, onde vários lojistas, comerciantes, indústrias de nível nacional e internacional expôs seus produtos aqui. E pela primeira vez, as empresas de Coité de Calçado, Beatriz, Duda, Maria Isabel e a Lisbela, estão aqui participando dessa feira e, com certeza, daqui firmarão bons contatos, farão bons negócios e isso vai implementar mais geração de emprego e renda no nosso município. Essa é a nossa função e nós estamos aqui para apoiá-los. Parabenizar o prefeito Assis, que encarou esse desafio e deu total apoio à Secretaria e aos empresários para que eles pudessem vir até São Paulo expor seus produtos.